Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, muito bem na sua casa, eu espero que esteja tudo fluindo muito bem na sua vida, o ano já está acabando e você não tem tempo de correr atrás, de realizar aquela lista, aqueles sonhos que você prometeu a si mesma ano passado, no final do ano passado. Se não der, a gente chuta para o ano que vem e vai batalhando, fazendo as corres, eu espero que você esteja aí se cuidando com o que você tem, se tem dinheiro para se cuidar, para alguém fazer sua unha, vá lá e faz, não tenha pena disso, também se não tem, você mesmo aí, assiste os vídeos aí das colegas aí no YouTube, ensinando a fazer, se maquia, passe uma base, uma máscara de cílios, um batom, te garanto que o seu companheiro, seu namorado, seus amigos, eles vão te elogiar, você vai se sentir com aquele ânimo, né? Tenha ânimo na sua vida. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando os 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou os 40 e aqui nós falamos sobre maquiagem, unha, mão, hidratação geral, lábios, cabelo, queda capilar e por aí afora. Se você busca esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like da amizade para fortalecer o canal, vai no meu Instagram, arroba Passando os 40, lá todo dia tem uma resenha e aqui, minha amiga, aqui tem vídeo todo dia também. Vamos falar de mão, vamos falar de hidratação das mãos, as mãos elas precisam ser hidratadas, as mãos são uma ferramenta, são importantíssimos, né? São ferramentas, a gente trabalha com as mãos, a gente fala gesticulando, a gente tem vaidade na mão como unha, ressecamento, ruguinhas e tudo mais, as mãos são importantes a gente pegar, a gente fazer carinho, então as mãos tem que ter um cuidado muito especial, né? E mesmo sem saber, mesmo sem ter como prevenir, a gente abusa um pouquinho das nossas mãos, né? Porque a gente lava a louça com produto químico, a gente limpa o chão, limpa os móveis, tudo com produto químico, pinta o cabelo, passa progressiva, tudo com as mãos. E no final do dia, a sua mão fica pedindo help. Não tem jeito. Aí eu trouxe aqui uma ideia aqui de hidratação para as mãos, né? Tem vários aí no mercado. Aí eu trouxe essa ideia aqui, ó, bed e body, que é banho, banho e corpo, algo do gênero, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui eu entendo como é hidratação corporal, algo do gênero, tá? É da Oceane. Não é barato? Não, não é barato. Aqui a gente tem ideias do que comprar, né? Muitas vezes a Oceane dá esse aqui de brinde, esse creme para as mãos de brinde. Quando você compra uma certa quantidade de coisas, né? Aí ela pega e te dá esse creme aqui de brinde. Então tá aqui. Hand creme, hand é mão, creme é creme. Aí creme para as mãos, embaixo. Espero que eu esteja mostrando bem. Floral Sunrise 30ml, vem 30ml, tá? É um floral, o cheirinho dele é floral, tá? Mas não é enjoativo não, aquela coisa assim. Que cheiro de flores, não é não. Agora, o que mais me chamou a atenção dele é a composição, tá? Tá aqui, ó. Ideal para hidratação das mãos. Eu passo até o cotovelo, tá, gente? Eu venho aqui nesse sentido todo, tá? Sempre você escolhe uma hora em que você não vai estar manipulando a criança, que pode encostar no olho, na boca dos bebês, né? As crianças menores, que você não for fazer comida porque migra, que você não for comer, porque você acaba botando a mão ali perto e sempre vai migrar, passar o cheiro e pode te entoxicar, indo aos seus olhos, nariz e boca, tá bom? Eu gosto mesmo é antes de dormir, porque eu não vou fazer mais nada da vida, já passei meus cremes no rosto, pronto. Aí tá aqui. Hidratação duradoura, rápida absorção, pele incrivelmente macia com toque suave. É verdade, viu? Absorve muito rápido. Devido à presença de quê? O que que contém? Cera de abelhas. Gente, a abelha rainha tem muitos produtos de cera de abelha. Cera de abelhas, que é o contrário dos emolientes artificiais, contém vitamina A, que fornece hidratação de longa duração. Óleo de macadâmia. Macadâmia, tudo que eu leio macadâmia, eu sei que vai hidratar. Porque a macadâmia, meu Deus do céu. Mas o trem para hidratar, pai. É um antioxidante que ajuda no combate dos radicais livres. O que que são os radicais livres? É, que são livres quando tem como se proteger. Vento, sol, chuva. Eles são livres, né? Poeira, poluição. Manteiga de carité é outro trem também que hidrata. Garante a hidratação e melhora a elasticidade da pele. Amamos. Extratos vegetais com delicado perfume floral. Sua fragrância leve e feminina traz notas frescas de limão. Amamos. E transmite a sensação de flores recém-colhidas. Seu aroma desperta instantaneamente os sentidos, revitalizando mente e corpo. Perfeito para uso diário. Modo de uso? Vamos ver agora. Bom, é isso aqui, tá? É um creminho com cheirinho cítrico muito leve. Vem assim, essa tampinha bonitinha, né? Muito gringo. Aí você vem, né? Tá com a mão. Passou o dia todo, né? Aí você vem. Ó. Olha lá. Ele é branquinho, ele é denso, tá? Olha lá. Tá vendo como é que ele é denso? Olha. Ele é até difícil. Ó. Quando chega aqui, ó. Olha aqui. É na hora, tá? Aí você vem fazendo as massagens, ó. Bota assim, ó. Que é para a sua mão poder, tá? Olha. Olha lá. Que maravilha. Uma maravilha mesmo, viu? Olha. Uma maravilha. Tá aqui. Muito maravilhoso mesmo. Olha. Menino, absorve muito rápido esse menino. Ah, menino, deu. Ó. Amiga. Ó. Aí você vem pra cá, ó. Ó. Eu gosto de fazer assim, olha, gente. Eu não sei por que eu gosto de fazer assim, ó. Sou da antiga. Aí vem trazendo o trem pra cá, ó. Ui, cadê? Ah, foi. Ó. Vem trazendo pra cá. Vem trazendo pra cá, pro cotovelo. Que é essa área toda que resseca, né? Eu sou assim, ó. Ó. Eu faço assim, de noite, ó. Aí vem fazendo as massagens. Gente, seca muito rápido, tá? A mão fica incrivelmente macia. Eu venho assim nas cutículas, ó. Todo dia, enquanto eu tô vendo televisão, à noite, ó. Ligo a televisão, ó. Se tiver calor, eu ligo ventilador, ligo ar. Porque eu não tenho aquela sensação, sabe? De que eu tô, sabe? Ó. Aquela sensação de que eu tô melecada. Olha, gente. É imediato que você sente a melhora da sua mão, tá? Incrível. Bom, a minha colega, também, ela ganhou numa compra que ela fez do Oceane. Ela usa pra tirar a cutícula. Ela passa aqui, hidrata a cutícula e vem tirando. Tá? Ela é assim. Mas, eu já não gosto de fazer isso. Eu tenho outros aí. Eu vou até fazer vídeo de amolecedor de cutícula, cutilagem a seco, tá? Aqui. Já secou, gente. Eu uso assim mesmo. Usa à noite, porque não tem perigo de você tá com a mão com cheiro de nada, né? Não tem perigo algum, tá? Ó. Olha como é que hidrata. Olha. Olha como é que traz viço a pele, tá? Se você não quiser vir até aqui, tudo bem. Você faz só pras mãos. Eu que gosto. Eu sou exagerada mesmo. Olha. Tá vendo? Você precisa cuidar da tua mão. A tua mão, ela é, sabe? A minha mãe dizia que a mão e o pescoço entrega muito à idade da pessoa. A minha mãe já dizia isso. Ó. Olha lá. Incrível, né? Incrível. Muito incrível. Bom, gente. Tá aí uma ideia de creme pras mãos aí, diferenciada aí. Ó. Ainda não vi blogueira nenhuma a trazer. Então, eu tô trazendo pra você um vídeo aí de mão. Hidratação de mão. Acho que eu não fiz ainda nenhum vídeo de hidratação de mão. E é uma coisa que eu cuido muito, que é as mãos. Principalmente eu que faço vídeo e que eu fico sempre gesticulando. Então, minha mão, faço os adinhos da semana, né? Boto meus anéis bonitos, faço minha unha. Então, eu falei, ah, eu já que eu cuido muito, vou trazer pra elas. Bom, gente. Essa foi a minha resenha. Essa foi a minha dica. Essa foi a minha indicação de hoje, tá? Creme pras mãos da Oceane, aqui, ó. Beth e Bory, tá? Dá uma procurada lá. Printa aí, ó. Printa de leitinho aí, amiga, ó. Ó. Dá uma procurada na Oceane, que às vezes eles estão dando. Muitas colegas minhas, elas compram paleta da Mari Saad. Aproveita aí a Black Friday, etc. E você vai conseguir aí, que ganha até de brinde, depende de quanto você comprar. Tá? Se não, vale muito a pena. Lembrando que esse é da Oceane mesmo. A marca é Oceane, tá? Ó. Tá bom? O nome é esse aqui, esse aqui é da Oceane. É... Você procura lá, porque essa marca aqui, a Oceane, ela não tem só maquiagem com blogueiras, não. Ela tem a marca própria de serums, faciais, etc. Vou buscar trazer aqui pra vocês. Fica diferente, né? Fica diferente pra gente trazer. Bom, se você ficou até aqui, deixa aquele like, aquele like que vai, ó, ranquear o meu vídeo, que vai indicar ao YouTube que você gostou do meu conteúdo. Não esquece de me dar o like, esmaga no like. Se você digitou uma busca, uma pesquisa, uma hashtag no YouTube, tá aqui de paraquedas. Eu sou Thaís Helena. Esse é o canal Passando os 40. Aqui a gente aborda intimamente o universo feminino da mulher que passou os 40. Aqui nós falamos sobre rugas, cabelo branco, tinturagem, hidratação no geral, lábios, unha, perfumaria, abertura de caixa. Um conteúdo bastante feminino. Se é o que você busca, se inscreve no canal. Não esquece do meu like. Vai no meu Instagram, arroba Passando os 40. Lá todo dia tem uma resenha. E aqui, minha amiga, tem vídeo todo dia. Se cuida, se ama. Aquela palavra de ordem. Se respeita, produz paz, se dá o respeito, se cuida. Um beijo muito grande. Fica com Deus. Deus te ama. Deus te deu a morada do Espírito, que é o teu corpo. Cuida dele. Cuida bastante do teu corpo. Você tem aí uma autoestima, fica aí gostosona. Tá bom? Um beijo grande. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Tchau. Tchau.